E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada no vídeo aqui, cara, do futebol nacional, deixa eu botar meu webcam aqui bem pra cima É... vamos reagir aqui, esse vídeo que é um vídeo longo, top 100 maiores golaços do futebol brasileiro, cara É um vídeo extenso aqui, que a gente vai dar uma olhada, eu tô animado É... vai ser uma parada totalmente diferente do que eu já fiz no canal até agora Muitos jogadores que vão aparecer aqui, provavelmente eu não conheço Então já peço desculpa se eu falar alguma bobagem aí, alguma atrocidade Se eu confundi algum nome de algum jogador ou algum time que ele jogava Me perdoa aí, que eu também não sou tão... eu não sou tão antigo assim Então tem vários jogadores aí que dá... do Corinthians, do Cruzeiro Jogadores históricos aí do Flamengo, do Botafogo, do... enfim, de vários times que eu não conheço, né, cara Mas, enfim, vamos dar uma olhada aqui Deixa aquele seu like aí, se inscreve no canal do futebol nacional também, que eu vou deixar o link aqui embaixo E partiu, mano Começamos com... putz Mano, se esse aí é o número 100, a gente fica como, né Que golaço do Marcelinho aqui, meu irmão Ah, o Alex também, né Mais um gol clássico, né, não tenho o que falar Esse gol aqui, pô, acho que todo mundo já viu esse gol aqui, né O Alex era brabo Olha o Everton Ribeiro na época de Cruzeiro Mano, lembra da época que o Cruzeiro era, tipo, um time imbatível do Brasil 2014, por aí Era, pô, impossível de ganhar do Cruzeiro Ganhou dois Brasileirões seguidos Esse aqui é o Lynch, do Mirassol Nunca na minha vida eu ouvi falar desse cara Nunca Olha o Nilmar, cara Nossa, esse gol do Nilmar aí Eu lembro que esse gol, acho que foi na primeira rodada do Brasileirão Se eu não me engano, esse gol foi na, tipo, na primeira ou na segunda rodada do Brasileirão E foi o gol mais bonito de todo o Brasileirão, né Foi uma parada bizarra esse gol aí, cara Na moral Dagoberto, cara Caraca Que esse maluco jogava pelo São Paulo, né Ele era absurdo, 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 Dagoberto Edilson Olha o Edilson aqui, meteu a pedalada, passou do primeiro, passou do segundo Que golaço, né, mano Olha o Ronaldão, mano Ronaldinho jogava muito pelo Atlético, tá A segurada dele, ó E a tiradinha ali do Fábio Sem chance, né Olha o Denner aqui agora Nossa, meteu até uma cotovelada ali no meio do Do lance O Lennie, cara Olha o Lennie Esse gol aí Esse gol O único gol da história, né, do Lennie O único que ele fez na carreira dele é esse aí A única coisa que ele fez na vida dele foi esse gol aí, né Nossa O Oliveira do Náutico também Rafael Veiga Que golaço Marco Antônio do Grêmio Esse aqui também Esse aí eu nunca ouvi falar, cara Esse maluco Marco Antônio do Grêmio O Somália Ah, é o gol de bike do Somália? Não Pô, levantada bonita Mas nem foi tão golaço assim esse daí, né O De La Torre aqui Ele botou com carinho na gaveta, né Ele botou com carinho na gaveta, né Ah, o Ronaldão O Ronaldão era bravo, né, maluco Como é que o Ronaldo Fenômeno Com 130 quilos, irmão Jogava essa barbaridade aí no Corinthians É uma das coisas que eu vou pensar pra sempre Olha o Alexandro aqui Ah, esse é aquele gol de cobertura, não é? Meu pai Que golaço É esse daí também Do Petkovic com o Adriano, né Esse aí todo mundo conhece também, né, cara Que golaço Que golaço, maluco Ah, o Ganso aqui também Esse gol do Ganso, malandro Esse gol do Ganso Tem o Jadson aqui Caraca Não lembrava desse gol aqui do Jadson, não, mano Golaço O Vitão Mais uma sapatada aqui A curva que essa bola fez, né Mais uma sapatada Só 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 estamos trabalhando com sapatada agora, né Olha lá, ó De novo, ó No começo a gente viu Vimos várias coberturas aqui, né Agora é só sapato Rafael Carioca Cleiton Chá Mano Esse gol aí é bizarro Olha só Ele nem tinha tanto espaço assim Pra meter tanta força na bola, cara Uma parada absurda É o que é som Caraca Golaço demais O Elkerson jogava muito também Ele foi parar lá na China, né Ninguém nunca mais ouviu falar desse cara Se bem que eu até vi que ele ia voltar pro Brasil agora, né O nome dele é até chinês agora Enfim O Marloni aqui também Uma das únicas coisas que ele fez no Corinthians Foi esse gol aí, né Enfim Caraca Mais um golaço aqui Aquele gol do Marloni foi lindo, né Ó o França O França eu já ouvi falar também, mas Nunca Não conheço muito a história dele, não Sérgio Alves aqui Que golaço Mano Nível de dificuldade de pegar essa bola assim Ó o Neto Se perguntar pro Neto aí Esse gol aí é o gol mais bonito da história da humanidade É esse gol aí, né Esse gol aí também do Arrascaeta é uma coisa bizarra É uma coisa bizarra Ó o Newton O Newton era zagueiro, né Ó a tabelinha aqui do Corinthians, né Tabelinha aqui Guerreiro Fábio Santos Danilo Golaz Começou aqui o jogo Ó a tabelinha O jogadinho do Havaí Nossa, foi na gaveta, hein Valeu, irmão Golaço Michael Suel Caraca Michael Suel Minha jogada aqui do Atlético Caraca Valeu, irmão Eita Denis Marques Caraca Denis Marques Mano Nossa Meu cérebro ainda bugou, né O que eu falei? Denis Marques Ó o Somália Ó o Somália, rapaziada O Somália era monstro, né Cara Paulinho do Flamengo, mano Mano Essa época era uma loucura, né Paulinho Paulinho Sirino Hernani Brocador Essa época do Flamengo era uma loucura Ó o Lincoln aqui também Dominada linda Até o Zé Roberto na marcação ali, né Caraca Esse aqui eu não tava esperando não, mano 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 Emerson Bacas Do Fast Club Meteu uma caneta E esse gol aí Valeu, irmão Ah, esse gol do Diego Souza também é um clássico, né Pô Realmente Esse gol aí era uma barbaridade, né Vamos ver esse daqui do Lucão Ah Isso é cagado, mano Na moral Ó o Robinho dominou Bolaço Mano Mano, que isso aí Começou uma sequência só de Só de De gol que o Pelé não fez aqui, né Eita O Toninho Guerreiro Meteu uma lambreta ali de graça no cara, né Caraca, rapaziada Vamos ver esse aqui Golaço, golaço Mas A gente viu outros melhores aqui, né Não Bernardo Nossa Mano, quem lembra desse cara, velho Bernardo Esse maluco aí era Pô, perdeu a carreira fora de campo, né, mano Tinha muito talento Ó o que eu falei Ó o Denis Marques, irmão Esse cara aí é Pô O Ibrahimovic da Cracolândia, irmão Que golaço Ó o Yuri Ah, eu lembro desse gol, mano Esse gol aí Esse gol aí foi uma barbaridade, né O maluco virou simplesmente ali o Ó O Messi Misturado com o Maradona no meio O Rivelino também, né Esse gol do Rivelino é uma barbaridade Ó o elástico que ele começa a jogada, né Absurdo, cara Também o do Romário, né O mais absurdo desse lance é o tapa que ele dá na frente do goleiro Olha lá, ó Pra mim é o mais absurdo, cara Cagada, hein Cagada, hein Foi não? Foi não? Nossa, olha esse daqui Isso aqui também não é cagada não, mano Vou te falar Será que o cara quis fazer isso mesmo? Esse do Alex Esse aí é genial Esse aí Como é que ele percebeu que o goleiro tava saindo Espaço muito pequeno ali pra dar essa cobertura aí, cara Nossa Mais um tapa nojento Golaço Golaço Falcão aqui, ó Eita, tabelinha de cabeça Golaço Luiz Freire, maluco Nunca ouvi falar desse cara na vida Tabelinha aqui Sem deixar cair, né Olha lá Eita Olha o gol de letra aqui Ah, o Roberto Dinamite, né Esse gol aí é clássico, né Acho que esse gol aí é bem famoso Olha o Dátulo Será que ele quis dar essa caneta aí no Pará mesmo? Eu sempre fico com essa dúvida, mano Enfim Olha o Denilson aqui também Nossa, mais uma fatiada linda aqui Mais uma fatiada, né Essa fatiada é muito linda, né, mano Nossa, essa bola foi perfeita no homem Caraca Aí o Anderson Luiz Olha o Anderson Luiz A bola sobrou com o Luizinho O goleiro tá fora Detor por cobertura Juizão meteu uma assistência Maravilhosa, né Esse daí é Esse é higiene Esse aí é higiene, cara Olha essa capa Que cacete Gustavo Neves também aqui, ó Pelo Flusão Que golaço Mas aquele lá do Ronaldinho É um dos meus preferidos Na moral Aquele do Ronaldinho É uma das coberturas mais absurdas Que eu já vi na vida Todos os... Nem só do futebol nacional, não, mano Aquela cobertura do Ronaldinho Ó, o Arrascaeta aqui também Na época de Cruzeiro Que golaço, né, mano Mais alguns voleios aqui Ó, o maluco jogava no Gama Muito tempo que eu não escuto falar Desse time, né Enfim Ó o Alec Goa aqui do Vasco Essa época que o Vasco Acho que foi o último time bom do Vasco Esse daí, né Alec Goa O Alexandro Diego Souza Tava lá também, eu acho Tava, não? Não, acho que não tava, não Vendeu o Lira, né Pô Ganhou o Puskas, né O Marinho aqui Que golaço, né, mano O golaço do Marinho, né Nossa O começo ali nem foi tão bonito, né Mas essa tirada do maluco e o tapa que ele deu Foi o golaço mesmo Uh, irmão Esse goleiro ali trombando com o zagueiro, né Enfim Ó o Edilson Esse maluco era tenso de parar, né Meteu a caneta ali Enfim Ó, mais um gol Puskas, né, rapaziada O Neymar aqui contra o Flamengo, né Aí o Neymar Protegeu Fez o drible Que lance do Neymar Que golaço Golaço, maluco Ronaldo Angelinho Até hoje tá sem entender o que aconteceu ali naquele lance Ah lá, viu, falei Era Alexandro Éder Luiz Nesse time aí do Flamengo Nesse time do Vasco Diego Souza Acho que foi o último grande time do Vasco Caraca Caraca Golaço aqui também do Pita Mais um que eu só ouvi falar Nunca vi nada sobre Pô, o gol de Maradona aqui, né O Washington Pô, esse gol eu já vi também Washington, né, mano Esse é o Old School demais, né Derivou lá todo mundo Olha o gol do Edmundo aqui Não, o mais louco é pensar que o Edmundo fez isso aqui contra o Manchester United, né, cara Isso que é o mais bizarro de pensar Não foi contra o... Contra o... Bragantino não, né, mano Foi contra o Manchester United Olha o Fernandão aqui agora Meteu o balão e a bicicleta Fernandão também Bravo Olha o Dodô, mano Contra o Arsenal, né Ali que era o Libertadores 2008 lá do Fluminense Everton Ribeiro Caraca Esse aí nem foi tão bonito, mano Ah, foi legal, mas pô Pra ter sétimo lugar Que também é difícil, né, rapaziada É difícil avaliar certinho qual tá... qual mais... qual é mais bonito que o outro, né Tô animado pra ver o top 3 aqui Uf Olha o tostão, maluco Cara, o Brasil tem tanto jogador, né, importante, famoso, histórico, lendário Que eu fico até assustado às vezes, cara Esse aqui é o gol de descanteio, né, de trivialona Realmente, esse aí é difícil pra caramba de fazer, né Que golaço Olha o Douglas aqui O Grêmiozinho fazendo a jogadinha ali Completa, né Que jogada Linda bola ali do Douglas Olha o segundo aqui Tá bom Belo gol, esse aqui foi o belo gol Eu tô pensando assim Será que é o top 2? Entendeu? Ah, tudo bem Esse aí Esse aí tem que ser o top 1 mesmo Esse aí tá certo, mano Esse gol aí do Neymar contra o Atlético Mineiro É uma parada de... É uma coisa absurda, mano Na moral Enfim, rapaziada É isso Acabou aqui o vídeo Nossa, 20 minutos de duração aqui o vídeo E é isso Espero que vocês tenham curtido Deixa aquele seu like aí Se você quiser que eu traga mais vídeos aqui Mais reacts do futebol nacional Comenta aqui embaixo Não esquece de se inscrever lá no canal deles também E é nóis, rapaziada Tamo junto Um forte abraço Valeu E... Até o próximo Tchau 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 Tchau